Deus, na sua imensa misericórdia, criou para o nosso psiquismo um quarto de fundos. Nesse quarto de fundos, nós colocamos automaticamente toda e qualquer dor que é superlativa na nossa vida e que o nosso psiquismo ou o nosso sistema nervoso central se sente absolutamente sobrecarregado e incapaz de processar, lidar com ela naquele momento. Joga automaticamente no quarto dos fundos, fecha a porta, passa a chave. Às vezes, nós conscientemente vamos para o quartinho do fundo. É quando a gente fala assim, nossa, já estou chorando, já estou com essa dor há tanto tempo. Chega, não posso mais sofrer, deixe isso para lá, vamos viver, vamos trabalhar. Aí a criatura vai para o centro espírita, faz palestra, fala da porquê da dor, da lei de ação e reação, da lei de justiça, da lei de causa e efeito. Cita o evangelho inteiro em capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Enquanto ela vai falando, 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 não fica nenhum espaço para ela sentir. Até o dia que o quarto fica tão entulhado, tão entulhado que ela já não consegue mais abrir a porta. Aí a criatura, já um pouco mais instrumentalizada pelos processos cognitivos que instruem, que educam e que enchem a gente de coragem, ela vai lá e abre a porta devagarinho e olha de frente para a dor. Porque a cura da dor não está no entendimento da dor cognitivo, filosófico. Está no poder sentir. A cura da dor está na própria dor. Então, o entendimento cognitivo pode nos dar coragem, pode nos dar o norte. Mas a cura é quando a gente abre a portinha e olha para ela, senta com ela, toma um café, se permite sentir. Porque nesse sentir, a gente extravasa, a gente esvazia e a gente ressignifica o momento, as circunstâncias e a própria dor. Então, vamos lá.